Tudo bem pessoal, alguns amigos têm me cobrado alguma coisa no sentido de eu estar passando alguma coisa sobre marketing político, acho que a grande maioria de vocês sabem, eu sou um dos proprietários da agência Jacarta Comunicação e Marketing, uma agência que é focada em marketing político, sou especialista em marketing político e aí nós decidimos gravar alguns vídeos hoje com essa ferramenta que a gente tem aqui, com as redes sociais a gente consegue estar compartilhando com alguém algumas ideias que a gente tem, claro que eu entendo que a diferença de um candidato vitorioso para um candidato derrotado é o sistema de marketing, hoje a gente sabe que isso faz a diferença, principalmente agora no Maranhão a gente tem percebido isso, Maranhão, Pará, em São Paulo sempre que a gente trabalhou a gente percebe que o marketing tem feito a diferença, então eu vou citar duas dicas aqui bem legais que são interessantes para a campanha, são duas coisas distintas mas muito parecidas e são primordiais na campanha, isso é fundamental você ter e preparar isso numa pré-campanha, que seria a identidade do candidato, você tem que trabalhar a identidade do candidato e a linguagem de campanha, parecem coisas parecidas mas são completamente diferentes, por exemplo, a identidade do candidato você trabalha o que? a roupa do candidato, o óculos do candidato, o carro do candidato, as cores que vão ser utilizadas, o dingo que é fundamental porque é o marketing sensorial que isso vai gravando no subconsciente do eleitor e até o perfume do candidato, a gente tem ali todo um perfil que é o que a gente busca e a gente mantém isso durante toda a campanha, isso é imutável então a identidade de campanha, a identidade do candidato, isso é imutável, a gente trabalha com isso o tempo todo, durante toda a campanha, busca-se claro, exaustivamente qual a melhor identidade e a partir daí a gente trabalha ela o tempo tendo. Posteriormente você tem a linguagem de campanha, que é diferente, a linguagem já é flexível a linguagem é como é que você vai se apresentar para o teu eleitor em determinados locais por exemplo, se você vai apresentar uma campanha na ponta da areia, com colocação do iso na ponta da areia, ali você tem um perfil de eleitor, um perfil de A e B, de classe A e B de um recurso maior, de um efeito cultural muito maior e tal, então ali você trabalha com uma linguagem, não adianta você usar essa mesma linguagem na cidade operária ou em locais com menos poder aquisitivo, então a linguagem ela tem que ser flexível antigamente usava-se isso muito nos comícios, então no comício a gente usava ali uma linguagem específica para cada localidade, hoje já praticamente não se existe o comício, a gente tem o que? as redes sociais que a gente está usando aqui agora, então a gente consegue chegar num objetivo mais rápido, então vale a pena sintonizar isso, se você for candidato se você vai auxiliar algum candidato, guarde isso aí, porque é bem interessante profissionalismo, organização e estratégia, são os passos, o caminho das pedras o mapa da mina para você chegar no teu objetivo beijo a todos, eu venho aí todo dia, agora vou começar a postar os vídeos relacionados a marcas políticas, um abraço, Deus abençoe a todos, sucesso!